Agora eu vou fazer um checklist maravilhoso pra saber o que você passa em Orlando no quadro Morlando Fora. Morlando Fora. Você se irrita quando te perguntam se você mora na Disney? E você mora na Disney? Me irrito quando me perguntam se eu moro na Disney. Eu não moro na Disney. Eu moro há uma hora de Orlando, chamado Intergarden. Tem muito mais coisa lá em Orlando do que somente a Disney. Aliás, eu não vou à Disney há mais de três anos. Ficou triste com isso? Parabéns. Deus abençoe. Eu moro num rancho. Eu moro tipo numa fazenda. É o tipo de vida que eu gosto de ter. Então eu tenho barco, eu moro de frente pra um lago, eu crio bicho. Será que eu não te perguntei isso, né? Não, eu sei. Mas você perguntou o quê? Da Disney. De tarde quero descansar. Porque gordo de pau grande é que nem um unicórnio. Não existe. Não existe. Só o André Marques. O André Marques tem uma casseta que eu vou te falar. Tu tem um... Tu tem... André Marques? O quê? A menina é elefante. André Marques não merece pau grande? O André Marques tem? Traz ele aqui. Pede pra ele mostrar. É uma coisa inacreditável. O pau dele paga IPVA. Sabe quem tem? Eddie Johnson. Eddie Johnson tem problema. Eddie Johnson bate na pinta, juro por Deus. Por que você tá falando de pau e saco? A gente vai sempre com a mesma. Pau, saco e cu. Pau, saco e cu. O programa tá diverso. A classificação mudou pra 1500 anos de Cristo. Agora, quantos namorados da Larissa Manoela você já conheceu na Disney? Namorado da Larissa Manoela eu conheci na Disney? É... Três. E ela sempre fala assim, namora beça, né? Eu não cumprimento mais. Já chega e fala, opa, e aí? E? Pra não errar. Engraçado que eles se parecem. É? É o mesmo formatinho, assim, é foda. Eu não acompanho a vida dela. Não. Vai ter que acompanhar agora, né, amor? Ah, então ela vai pegar... Vai ter que acompanhar aí, né, amor? Ela vai pegar a Rafa na novela, né? Vai pegar o Rafa. Ela encontrou comigo há pouco tempo, Orlando. Primeira coisa que ela fala, sabe que eu vou pegar o Rafa na novela? Não quero botar a pira, não. Mas ela falou assim. Ele é mágico, né? Que ele faz na novela, né? Que... Mas vai ter negócio de engolir espada? Só pra saber... Ah, é, é. Bom, enfim, vamos lá. Não, amor, tranquilo. Eu sei. Ela falou pra mim que parou com essa palavra. E nem é tão bonita, né? Não, não. Mas olha só. Você é uma musa. Linda. Olha, amor, mulher linda como você, engraçada, rica. Puta que pariu. Não quero mais nada na vida. Você queria pegar o pai, né? Porque é a cara. Isso que você... Não tem certeza parada, não. Porque o João é gato pra cacete. O João é gato. A mãe também é gato. Se o filho puxou, o João tá uma bastrola. Jura por Deus? Se eu tivesse faltou sogro, uma das piróxicas mais bonitas que eu já vi. Mas onde você viu? A gente fez peça junto, eu e o João. Mas por que você viu o pau dele na peça? Porque ele trocava de roupa no meu camarim. E tu ficava manjando o pau do meu sogro? Ah, gente, gente. Quem tem pau pequeno, dá uma comparada. Eita, como é que você tá? Não, tá de boa, assim, tá tranquilo. Eu passei uma situação uma vez. Posso contar aqui? Ah, por favor. Não, porque eu não quero entrar pra o programa de teus. Se quiser, manda tomar no cu, agora sai. É de casa, vai começar amanhã, meio de meia. Pode ver. Não, uma vez eu fui fazer um filme e eu tinha uma cena de novo. O filme foi um fracasso, obviamente. Não, mas o filme era... Era um curta. Era um... Ué. Só quem fala mal do meu pau sou eu. Tá entendendo? Porque tem o lugar de fala. Eu adoro esse termo que você joga. Lugar de fala, de pau pequeno, só eu que posso falar. Mas olha só, eu fui fazer um filme na Bahia e eu ficava nu. E aí tinha uma cena num chuveiro. E aí, quando acabou, corta, e eu lá naquele conjuntamento, ainda dei aquela mexida pra ver se ele ficava pelo menos pras visitas. Olha só... Ele ia se encolhendo, ele não queria fazer paz no filme. Meu pau não é ator. Ele falou, eu não quero estar nessa cena. E aí, o rapaz do meu lado, o figurante falava só. Porra, pai. Essa água gelada, o pau da gente encolhe. Eu falei, isso aí tá encolhido? Em nome de Jová. Caraca, o pau ficou desse tamanho. Sem querer. Porra, se isso tá tipo num estado ruim. Eu falei, amor, troca. Tá chato pra mim.